É uma grande honra ser nomeado cidadão do ano de Kiowa. Sou apenas um cara que mantém a estrada da civilização aberta. Quando você dirige na mesma estrada, dia após dia, é fácil pensar nas estradas desconhecidas. Eu tive sorte, escolhi uma boa estrada no início e continuei nela. Sr. Coxman. Como posso te ajudar? É sobre o seu filho. Ele morreu por overdose de heroína. Não conhecíamos nosso próprio filho. O Caio não era um drogado. Desculpe, todos os pais dizem isso. Vai ter que dizer algumas palavras. O Caio morreu. Me diga o que aconteceu. Se envolveu com um traficante. Um viking gosta de machucar pessoas. Por que todos esses apelidos? Espírito, viking, esquimor. É coisa de gangsta. Você tem um apelido? Braço direito. Braço direito? Vou matá-los. Todos eles. Um cara pode desaparecer. Mas dois? Quem quer me matar? Três traficantes do viking desapareceram. Por que acha que pode matar alguém? Eu li isso em um romance policial. A vingança perfeita... O que está fazendo? Está em execução. Meu trabalho. Isso não acontece em Kyo. Mas aconteceu. Leon Neeson. Leon Neeson. Leon Neeson. Leon Neeson. Él. Melมany Dóias. É o grande velho. Bom pra ele Preto nos cinemas